Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um provador Renner com muitas novidades Tenho aqui uma arara cheia para mostrar para vocês Vou começar aqui já lembrando vocês do nosso cupom de desconto na Renner Hoje o CL Batista para 15% off no site e aplicativo da Renner Esse desconto não vale só para as peças que eu mostro aqui para vocês Mas também masculino, feminino, acessório Esse é o cupom que está valendo hoje, mas em algumas situações Esse é pausado e aí entra o cupom PRESENTERENNER2024 Então é só tentar um desses dois aí que vocês vão conseguir o desconto E eu vou começar falando, gente, desse vestido aqui que eu achei muito, muito lindo Ele tem esse detalhe aqui na parte de cima com um babado Aqui também tem esse babadinho, a estampa de poá E a parte de baixo bem soltinha, ele é de tule, então é muito confortável E tem o fogo até na parte de baixo Coloquei a sandália rasteira dourada E eu achei que tem tudo a ver aqui Porque é uma sandália que você consegue compor com vários looks E a bolsa escolhida foi essa preta Que tem um detalhe em camussa aqui na parte da frente Eu diminui a alça, a alça dela é maior Vou até mostrar para vocês como que eu faço Você consegue até aumentar, diminuir aqui do lado Mas como eu gosto dela bem curtinha Eu dou uma trançada aqui E aí essa parte eu coloco por dentro dessa aba que ela tem Vou pegar essa outra parte aqui, vou camuflar aqui dentro E aí, gente, é só fechar e puxar aqui Que você vai ter a sua bolsa com a alça mais curtinha Eu gosto muito de usar assim o valor da bolsa R$139,90 Deixa eu ver aqui o vestido Estou usando o P, o valor dele, R$239,90 E aí, gente, gostaram? Usaria um vestido como esse? E mais um vestido, gente Lindo, lindo para vocês Com detalhes no bordado Olhem só que maravilhoso Tá, achei lindo Ele tem essa alça aqui, maravilhosa Com detalhe no branco também Que é o que a gente encontra na parte de baixo Eu amei esse detalhe Achei muito, muito lindo Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês Também tem o bordado na parte de trás E aí tem também um detalhe aqui na parte de baixo Que eu achei que ficou lindíssimo A sandália preta que eu mostrei para vocês Com saltinho em bloco E a bolsa esfolida pretinha Para ficar meio que pernublada aqui, né? Nesse look Simplesmente eu amei E aí, o que vocês acharam desse vestido maravilhoso? Vão comentando aqui que eu quero saber Deixa eu falar o preço aqui para vocês Antes que eu me esqueça R$259,90 Estou usando o P E eu achei que ele ficou ótimo para mim Ficou perfeito Não está apertando nem nada E a sandália Ela é R$119,90 Essa aqui, maravilhosa A bolsa R$139,90 E aí, gente? Gostaram? E agora eu vou mostrar para vocês, gente Essa camisa com essa calça jeans Olhem o detalhe Toda bordada Olha isso, gente Eu estou apaixonada por essa camisa Muito perfeita Tem aqui na parte de trás também A lavagem da calça, maravilhosa É uma calça reta Que eu amei E aí, coloquei com essa sandália aqui Que é uma sandália begezinha Bem minimalista Que combina com tudo E a bolsa escolhida foi essa Para fazer o link com a sandália E eu achei que o look ficou maravilhoso E aí, gente? Gostaram? Olhem o detalhe dessa blusa, gente É um tecido com um xadrez E olhem só esse detalhe da manga Que maravilhoso Maravilhoso Vou mostrar aqui a parte de trás Para vocês Eu achei que ficou lindo também Tem uma golinha um pouco mais alta E a calça maravilhosa Vestiu super bem Tem um detalhe aqui, gente Vou até mostrar assim Que vai ficar mais fácil Com um botãozinho Que eu achei que agregou muito E deu essa funilada Coloquei com esse carpão Maravilhoso Que tem de várias cores aqui na Rene Que é a parte de trás Peguei essa bolsa aqui Para mostrar para vocês Que ela está R$ 139,90 Linda, basiquinha Combina com tudo Tem a alça maior também E aí? Gostaram? Usaria um look como esse? Mais um look aqui para vocês E como eu sei Que vocês amam um vestido minimalista Eu peguei esse aqui, gente Que ele tem essa pegada Um pouco mais assim, básica Mas ele tem um detalhe lindo na barra Com o bordado em lese Muito, muito perfeito Vou começar mostrando aqui A parte de cima Ele tem esse decote Que fica certinho no corpo Eu amei Na parte de trás Ele fica assim Eu achei que ficou perfeito também Ele é bem soltinho Então não aperta em nada Mas ele faz O detalhe da cintura Que a gente ama E fica lindo Vou mostrar aqui Para vocês, gente O detalhe Olhem isso Esse detalhe da barra É o que traz Todo o diferencial da peça É muito, muito lindo Como vocês podem ver E fica um detalhe mais Na parte de baixo, né? Eu achei incrível E aí a bolsa que eu peguei Foi essa preta Com detalhe em camuça Bem invernal Que eu achei que funcionou Muito bem aqui também A sandália Já vou mostrar aqui Para vocês Eu coloquei essa Que é uma sandália Estilo mule Que você coloca E sai andando É muito, muito confortável Eu tenho uma clarinha dela Que eu uso muito Essa aqui está R$119,90 Eu amei para andar Com esse vestido Eu achei que ficou Mara E a bolsa Já esqueci o preço da bolsa R$139,90 O vestido ali é P R$199,90 E aí, gente? Gostaram? Coloquei esse casaco aqui E aí, gente Olhem só Que casaco maravilhoso Detalhe do botão Ele tem esse brilho No tecido Que eu achei maravilhoso É aquele casaco Que ele é um pouco mais curtinho Então fica com essa pegada Um pouco mais moderna E até para usar Como essa calça preta Que eu achei que Funcionou super bem Aqui a parte de trás Para vocês Gente, que casaco maravilhoso Muito, muito lindo O valor dele R$359,90 O tamanho dele é R$38,00 E aí, gente? Gostaram? Até para usar com essa bolsa Que ficou lindo, né? E tenho aqui Mais uma novidade Renner Para vocês Vou começar falando Dessa blusa linda Tem um babado aqui Nesse lado Tem esse detalhe aqui também Que eu achei lindíssimo Ela tem essa manga aqui Que é bem fresquinha Daqueles looks assim Que a gente ama demais E aí Essa calça Gente O que dizer? Olha no detalhe Ela é toda resinada Estou usando a R$38,00 Ela ficou certinha Vestiu super bem Eu gostei muito do brilho E o tom de marrom também Eu achei que ficou Muito, muito maravilhoso Ela é R$38,00 Está custando R$239,90 E aí coloquei O escarpão do momento Esse aqui Que agora tem até o branco Dele também Tem vermelho Tem preto Tem várias cores Inclusive esse aqui Eu até peguei um para mim Eu amei esse look Achei bem invernal Maravilhoso aí Para aproveitar Um dia de outono De inverno, né? Que já estamos aí Mas na realidade Aqui onde eu moro Ainda não fez frio O inverno não chegou Mas seguimos aí Na esperança Que vamos conseguir usar Looks um pouco mais Quentinhos Por aqui Esse look Saiu meio que assim Aleatório E ele deu certo, gente Eu gostei Do resultado O que aconteceu? Eu peguei uma calça branca Para fazer uma base Toda clarinha Para usar Com esse casaco Incrível Só que a calça branca Eu não achei Que ela vestiu legal em mim Então eu faço assim, gente Quando eu não gosto No meu corpo Quando não fica legal Eu não mostro para vocês E aí eu troquei Por essa verde aqui Pensei, será que vai dar? Será que dá? Deu certo Eu gostei muito E a calça, gente Ela é uma calça Super confortável Linda Vocês já podem ver Pelo tecido Olha, um tecido Bem macio Levinho Tem um elástico Olha só a parte de trás Tem um bolso Olha esse detalhe aqui, gente No cost Que coisa mais linda É um detalhe Muito, muito lindo Tem só aqui Na parte da frente E eu achei que assim Agregou super aqui Ficou lindo E aí vamos falar desse casaco Eu já vou começar mostrando Esse botão Maravilhoso Que parece botão Da realeza Tão lindo Ele tem um elástico Ele tem um elástico aqui Na parte de baixo O tecido Ele tem um detalhe Com um brilho Bem discretinho E tem um rosinha Também no meio Gente, olha Bem grossinho Quentinho Forrado Coloquei com um bocacinho Claro Que eu achei que Ficou tudo a ver aqui Vou falar da regata Ela tem esse detalhe Com os trás aqui Que agrega também O casaco É R$299,90 Eu tô usando o P A blusa P R$119,90 Calça P R$159,90 Deixa eu ver aqui O bocacinho Olha como ele é lindo, gente Maravilhoso Esse detalhe da fivelinha Na frente Incrível Ele está R$119,90 E aí, gostaram? E o vestido de foie Que a gente não pode Ficar sem Um beijo Eu já lembro de vocês, gente Eu sei que vocês amam E realmente É uma estampa clássica Que a gente usa sempre Nunca sai de moda E esse aqui Ele é lindo Tem a cintura aqui Bem marcada Ele fica bem mais ajustado Na cintura E aí tem esse detalhe Que fica mais soltinho Aqui na parte de cima Eu achei lindo O decote V Que ajuda a alongar Eu sempre comento aqui Que é um decote Que super funciona Tem essa manga aqui também Um pouco mais soltinho Ele é muito confortável Fresquinho também Aqui A parte de trás Pra vocês A parte de trás dele É mais comprida Então traz um efeito Muito maravilhoso E aí, gente Gostaram? Usar de novo Como esse? Eu peguei essa camisa aqui Que eu achei linda Eu informo o detalhe Aqui na parte de cima Amei Ela tem esses botões aqui Essa gola Que ela fica assim Com esse detalhe aqui Maravilhoso Você pode diminuir a manga também Caso você queira É um material ótimo Bem fresquinho E a calça maravilhosa Essa aqui, gente Eu tenho uma dela Lavagem mais assim Minimalista A calça assim Fica ótima Olha só A parte de trás da calça Veste super bem Amei E aí? Gostaram desse look? Esse look com essa calça cinza Lindíssima Olha só o detalhe Que ela tem aqui Na parte de baixo Linda demais Eu vou aproveitar Para mostrar a sandália Nude Linda também Eu amei essa calça Olha só a parte de trás Linda E o que dizer Dessa camisa, gente? Incrível Ela é perfeita Vestiu super bem Olha um detalhe aqui Na parte de cima Tem um botão dourado Aqui na parte de baixo também E eu achei que ficou lindo Para usar as duas cores juntas Eu achei que trouxe um destaque E um toque de cor Para o look A bolsa é lindíssima Ela tem um detalhe Na parte de baixo Que é estilo macabuça Maravilhosa E a alça fica maior também Conjunto Esse é maravilhoso Com estampa com verde E um off Linda demais Essa estampa A parte de trás Tem um astex Eu amei E olha só o detalhe Aqui na parte da frente Tem esse detalhe aqui Lindo Alças bem fininhas O cropped Eu estou usando o P Ele é R$89,90 E a calça Ela é R$38,99 Só que eu achei Gente A calça Bem soltinha Para mim E geralmente R$38,00 Fica assim Na medida Dá certinho Fica nada sobrando Então eu achei Que essa aqui Ela está bem grandinha Inclusive Eu estou com o saltinho E ela está Arrastando no chão Para mim Que geralmente Não acontece também Então se você for alta Você vai gostar muito Tem bolsa também A bolsa Essa nudezinha linda De R$139,90 Então é isso Esse é o provador da René Aqui hoje Para vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijo Olha o sol Chegou aqui Na René do Barra Gente E tem no site E tem no site Também com 20% Off Para vocês O escarpão Agora no branco É lindo E o sapato branco Combina com tudo Aí tem o branco Tem o begezinho Que eu até peguei Um para mim É muito Muito maravilhoso O vermelho Está lindo Chama atenção O vermelho E o pretinho Também Mara Vou deixar aqui O link Para vocês Aproveitarem Sandália De salto No vermelho E no preto Também Olha isso Gente Que salto lindo Amei Esse aqui Também 139,90 Bolsa Que eu achei Lindíssima Olha gente Que maravilhosa Tem essa alça Aqui De metal Junto com couro Que dá para você Adaptar Ela fica maior Menor Achei linda Também Vou deixar o link Para vocês A jaquetinha Também gostei Tem detalhe Do botão Bolsinho Deixa eu ver Se o bolso Funciona Funciona Ela está aqui Vou pegar aqui Para mostrar Para vocês Olha só Gente Bonita Né E aqui Na parte de trás O valor dela R$259,90 Vou deixar o link Aqui também Para vocês Tchau Então, vamos lá.